Sou o professor Iaia Augusto Kuma, coordenador do curso de gestão da Faculdade Lusófano de São Paulo. Sou formado mestre em finanças e contabilidade pela PUC de São Paulo, pós-graduado em gestão estratégica de marketing voltada a marcas globais e graduado em administração pela mesma faculdade. O nosso diferencial dos cursos da Faculdade Lusófano é sempre buscar a inovação constante, visando exatamente aprimorar, acompanhar o mercado de trabalho e preparar os alunos para que esses alunos possam se adequar exatamente a todas as mudanças estruturais existentes no mercado de trabalho. Nesses cursos, a gente proporciona, de certa forma, aos alunos um prazo de curto tempo, sabe? Onde o aluno entra na faculdade e fica dois anos e já sai preparado para o mercado de trabalho. E, nesse caso, a gente já trabalha exatamente as disciplinas de uma forma mais prática e objetiva. Então, com isso, o aluno entra já moldado diretamente para fazer exatamente a parte prática desses cursos. Por isso que se torna mais fácil ingressar no mercado de trabalho a partir do momento que você terminar os dois anos do curso de gestão. Os nossos corpos docentes, todas as partes integrantes desse corpo docente, eles são altamente qualificados. Temos professores doutores e temos professores mestres. E esses professores, eles têm formação sólida, capaz de fazer qualquer aluno que entrar na nossa instituição sair muito bem e conseguir exatamente ter uma formação básica e sólida. A instalação da faculdade lusófana, ele te fornece todo um ambiente favorável para o seu processo de ensino-aprendizado. Desde biblioteca com livros de nova geração, livros atualizados. Também temos biblioteca virtual. Laboratórios altamente equipados com todos os aparelhos, né? Nós temos computadores e as salas de aula, tem toda uma estrutura de sala de aula que tem sistema de ventilação, tem sistema de circulação do ar, tudo com um conforto que possibilita a sua formação profissional desde o primeiro dia que você entrar até no dia que você vai sair da nossa faculdade. Eu convido você que está do outro lado, para que venha fazer parte da faculdade lusófana, você vai entrar como estudante e sai como um profissional altamente qualificado, capaz de desenvolver toda a sua experiência adquirida na faculdade, no mercado de trabalho, visando o resultado exatamente para o seu bem profissional. Legenda Adriana Zanotto